Nas comemorações dos 20 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização, em 1996, em 2015, e a primeira ação ocorreu dia 15 de maio. 15 de maio de 1995. Fazer 20 anos, agora, consequentemente. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, CIDAIT, e a Secretaria da Inspeção do Trabalho, CIT, homenageio aos auditores fiscais do trabalho, motoristas e servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, além dos parceiros das instituições públicas e privadas, pela dedicação à causa da erradicação do trabalho escravo no Brasil, uma luta de resgate da cidadania, da dignidade e de direitos trabalhistas e humanos. Brasília, Distrito Federal, 13 de maio de 2015. Rosa Maria Campos Jorge, Presidenta do Sinai.